Olá! Desafio da pausa. Você consegue ser rápido e pausar no momento certo e completar a imagem. Quantas vezes vai precisar pausar para completar a imagem? Quer ver algum personagem diferente? Deixe sua dica nos comentários. Castigo do monstro. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha. Decosa, acządela e comida deahan. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Dizky tマis Nos priv difficulties Para vocês necess derivatives S pedem-se.